Estamos de volta no terceiro bloco do Lento Esportiva e agora vou pedir licença às pessoas do Santo André, aos dirigentes do Santo André que estão aqui, vamos falar um pouquinho também do São Caetano, afinal de contas eu disse que o São Caetano deu um presente de Papai Noel para o América de Natal. Então nós vamos ver como é que foi a derrota do São Caetano no Anacleto Campanella, que você vê aqui no Lento Esportiva. Começam os primeiros 45 minutos de São Caetano em América de Natal, Campeonato Brasileiro da Série B. Falta para o São Caetano, Rafinha, pé direito na bola, levantamento, tira a zaga do América, a bola sobre o pé, ganhou de primeira, quase sai o gol do São Caetano. Na bola o Andrézinho, autorizado, pé esquerdo, levantamento, toque, gol do São Caetano! Ademir Sopa! Ademir Sopa! Camisa 7! Na cobrança de falta do Andrézinho, o Ademir Sopa foi esperto, subiu e se antecipou ao goleiro Fabiano, tocando para o fundo das redes do goleirão do América de Natal. Abriu o placar o Azulão, aí domina o Daniel, olhou para a área, fez o cruzamento, toque de cabeça na trave! Fez a boa jogada, fez o cruzamento na área, a bola passa pelo Luiz! A bola ainda sobra com o Daniel, o cruzamento corta a zaga do Azulão, a sobra pode pintar o gol de empate em cima do Marco Aurélio! Chegou o América, aí o Aloysio, tenta a jogada individual, aí o Vandinho, fez o cruzamento para o Jimmy! Para fora! Esse aí é o Rafinha, ergueu a cabeça, fez o passe com o Gerson, tem espaço camisa 10 do Azulão, a enfiada de bola, com o Tuta para fazer o segundo, Fabiano! Cascata, em cima dele fica o Sopa, tem o Jimmy mais à frente, prefere a passagem do Vandinho, vai na individual, boa jogada do Vandinho, arriscou para o gol, Luiz! Daniel jogando mais pelo meio nesse segundo tempo, aí o Saulo, a enfiada de bola para o Cascata, bateu! Luiz! Em cima do Júlio, o América vai criando coragem, vai indo para cima nesse segundo tempo, já que perde o jogo, 1x0, São Caetano, boa jogada do Vandinho, tocou para trás, Aloysio, pode pintar o gol, bateu! Para fora! Já foi autorizado, vem para a cobrança o Gerson, Fabiano! Neves, tem velocidade, com o Cascata, já ganhou do Júlio, boa chegada do América, Cascata, serviu o Jimmy, vai pintar o gol de empate! Para fora! E para a cobrança o Saulo, ele pega bem na bola, já foi autorizado, 4 homens na barreira, Saulo bateu cruzado, Luiz! Passe com o Tony, vai carregando, tem espaço camisa 16 do América, vai conduzindo o Tony, Marcelo Nicásio, com o Tony, vai para o chão, o árbitro da sequência, vem o cruzamento para o Marcelo Nicásio! Gol! Do América! Marcelo Nicásio, camisa 9, empata o jogo no Anacleto Campanella! O Marcelo Nicásio entrou no segundo tempo, estava levando perigo ao gol do Luiz, e agora ele sozinho, desviou de cabeça para o fundo das redes do São Caetano! Marcelo Nicásio, o jogo fica aberto nesse final, teremos 4 minutos de acréscimo, Marcelo Nicásio fez o passe, chega o América de Natal, o cruzamento pra área para o Fábio Neves! Gol! Do América de Natal! Fábio Neves! Camisa 17! Vira o jogo, o América de Natal, em pleno Anacleto Campanella! Vira o América! Fapito, árbitro! Arnoldo Vasconcelos Figarela! Deu o América de Natal! O São Caetano faz feio em casa! Dois para o América de Natal, um para o São Caetano! Guadão, queria que primeiro você fizesse uma análise da partida contra o América, essa derrota inesperada por 2x1. Eu acho que a análise é simples, não jogamos absolutamente nada o jogo todo, tivemos alguns momentos de lampejo, mas muito pouco, eu acho que o América foi melhor do que a gente, impôs o jogo dele, e na verdade nós jogamos uma partida, às vezes a gente joga meio tempo bem, ou joga uma parte do jogo bem, hoje não me agradou em momento algum, a equipe foi muito mal, logicamente que a revolta maior é em relação ao resultado que aconteceu no final da partida, mas no transcorrer dos 90 minutos, indiferente daqueles dois gols no final do jogo, a gente foi muito mal, mas mesmo assim com 1x0 naquelas circunstâncias, tinha que segurar, nós estávamos bem fechados atrás, a gente acabou fazendo uma substituição, reforçando atrás, porque as coisas não iam bem naquele momento do jogo, o Lino entrou, entrou para reforçar, e mesmo assim a gente sofreu dois gols num curto espaço de dois minutos. Então eu acho que não justifica, pela primeira vez eu vi a torcida revoltada, e com toda razão, da mesma forma que a torcida é envergonhada, eu também estou. E como que vai ser a continuação do Campeonato Brasileiro da Série B com essas duas partidas, já que o São Caetano não tem mais a possibilidade de conseguir o acesso? É complicado, acho que todo mundo desde o começo aqui já frisou bem, acho que nosso intuito, a nossa busca aqui é para subir, acho que esses dois jogos aí vão ser difíceis de estar lidando aí, mas a gente sabe, sabemos que somos profissionais, e a gente tem que honrar a camisa do São Caetano independente da situação. E a torcida aí que no final do jogo fez muitas reclamações, é uma pressão normal aí devido à situação? É normal, acho que a torcida tem todo o direito de protestar, e aqui no São Caetano não é diferente, quando não há os resultados a torcida reclama, então acho que isso é normal e devemos assimilar essa situação. É uma derrota, bem, vamos deixar para lá, não tem muito o que falar do São Caetano, vamos ver a tabela, vamos ver como ficou o São Caetano na tabela, né? Está aí os resultados dos jogos, o São Caetano perdeu para o América por 2x1, Ceará e Santo André, você viu? A grande vitória do Ramalhão, Bahia 2, CRB 0, Corinthians 3x1 para cima do Vila Nova, Bragantino 3x2 no Havaí, Barueri 1x0 no Fortaleza, ABC de Natal 1, Marília 1, Paraná 1x0, Ponte Preta, Brasiliense 2x2 com Juventude, e Criciúma 2x0 para cima do Gama. Vamos lá agora aos próximos jogos. Não, vamos primeiro com a tabela, isso, vamos primeiro com a tabela, calma, tudo certo. Em primeiro, o Corinthians tem 82, em segundo, o Havaí tem 66, em terceiro, o Santo André classificado, essas três equipes já classificadas, o Santo André com 64, em quarto, o Barueri 60, pode ser o próximo a classificar, como o Lombardi disse, podemos ter três paulistas na Série B, na Série A em 2009, em quinto, o Bragantino tem 57 pontos ganhos. O São Caetano, por enquanto, está no nono lugar, com apenas 50. E os quatro últimos aí, quem cai? Criciúma em 17 com 40, em 18º, Fortaleza 39, em 19º, o Gama tem 34, em 20º, CRB com 24. É verdade, Gama e CRB já caíram. Próxima rodada, você vê aí na tabelinha do Lente Esportiva, o São Caetano, nessa próxima terça-feira, enfrenta o Juventude, às 20h30. O Paraná enfrenta o CRB, Ceará e Gama, Bahia e Marília, Brasiliense e Vila Nova, Corinthians e Havaí, Bragantino e Fortaleza, Barueri e América, é o jogo do Barueri esse, ABC e Pote Preta, e Criciúma e Santo André. Eu cheguei a uma conclusão aqui, o senhor não bebeu ontem, bebeu só no sábado, se tivesse bebido hoje, não ia conseguir ler nada daquilo. Parabéns, o senhor está 100%. Vou fazer aqui uma denúncia. É que ele estava no seu cangote aqui atrás. O Cláudio Cabelo, onde é que anda o Cláudio? O Cláudio deve estar na casa dele. Está passeando. Não, mas eu não vejo faz tempo. Está na casa dele, está na casa dele. Tomaram o monitor do Paredão lá do Porteiro? Deixa o cara assistir, bota a bola. Você vê como é que é? Mudaram um pouco o monitor aqui. Ainda bem que o Zé Carlos está sobrio hoje. Nós tínhamos uma TV de 42 polegadas como retorno aqui no estúdio de 14. Está aí até a manutenção que eu posso fazer. Rapidinho, Reinaldo. Informação sobre o São Caetano aí, rapidinho. Sim, antes da informação, só a respeito desse jogo contra o América, o Vadão definiu muito bem. São Caetano não jogou nada. Uma partida apática, sem vontade, e que tomou uma virada, assim como no jogo contra outra equipe de Natal, OBC, 4x0 aqui, contra o São Caetano, também não jogaram e perdeu do América. Agora, alguns jogadores vão retornar. O Luan, que estava suspenso, retorna na próxima partida do Azulão, assim como o Everton Ribeiro, que fica à disposição. O Apodi, que tinha uma lombalgia, estava no departamento médico, também pode voltar. A gente falou da estreia do Santo André no Paulista, vamos falar da estreia do São Caetano também. É no dia 21, às 20h30, em Marília, contra o Marília. E logo na sequência, dia 25, o clássico no Anacleto Campanella, entre São Caetano e Santo André. Dia 25 esse jogo? 25 de janeiro. E ainda uma informação sobre o futuro do São Caetano. Já sobre o futuro do São Caetano. Ontem, uma fonte fidedigna me garantiu que tem um jogador no Guarani de Campinas, até perguntei para o Sérgio do Prado aqui. Que conhece todos os jogadores. Que conhece todos os jogadores do interior de São Paulo, principalmente, sobre o Marcinho. Eu, quando assisti ao jogo do Guarani, não o vi jogando. Diz que o Guarani é um quando joga esse Marcinho, quando ele não joga é outro. Ele é, realmente, a bola da vez. Diz que é um baita jogador. E ele já estaria acertado com o São Caetano. Marcinho, do Guarani de Campinas, já seria um dos nomes a jogar no São Caetano ano que vem. Diz que esse cara come a bola. Eu não vi. Fez um dos gols contra o Campinas. Eu gostei muito de um volante do Guarani. O capitão, não me lembro o nome, agora faz gols de cabeça. Faz gol chutando também. É um baita jogador. Agora, esse Marcinho não vi jogar. Mas dizem que é o melhor do Guarani. E o Sérgio até confirmou que é um baita jogador. E também, se a equipe profissional não vai bem, no Sub-20 a equipe vai muito bem. Enfrentou o Palmeiras lá no CT da Barra Funda. Estava perdendo por 1x0 e acabou virando o time dirigido pelo Dino Camargo no Sub-20. E o São Caetano começa muito bem essa fase, onde apenas sai um. A chave do São Caetano é União, Mirassol, Palmeiras e São Caetano. E só sai um para a final. Aliás, o Leonardo, quando esteve aqui nesse programa, fez altos elogios a essa equipe Sub-20 do São Caetano. É, vem sendo a grande alegria do São Caetano nesse ano de 2008. Vem sendo a categoria Super-20. Se preparem para narrar os gols, então, de março. Aliás, eu não nasço, só serviço de utilidade pública. É, serviço de utilidade pública que incentiva a torcida, é diferente. Acho que nós encerramos assim o assunto do São Caetano. Nós vamos voltar ao Santo André? Vamos, mas primeiro... Eu também tenho algumas informações que gostaria de saber, de fato, de quem é de direito, da diretoria que está reunida aqui hoje. São informações também quentíssimas sobre o Santo André. Primeiro nós vamos ver Copa Paulista, Santo André e Atlético Sorocaba. Veja agora. Falamos direto do estádio Walter Ribeiro em Sorocaba. Bola rolando. É a semifinal da Copa Paulista de futebol. Atlético Sorocaba e Santo André brigando por uma vaga na grande final. Movimentação na área do Santo André. Ele rola a bola para trás. Vem o lançamento na grande área. Olha o toque de cabeça. Gol! Do Atlético Sorocaba! Foi o zagueirão número 3, Edson Batatais. Com menos de 2 minutos. Início de jogo. O Atlético Sorocaba já começa com vantagem. Abre o placar aqui no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba. 6 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 para a equipe do Atlético Sorocaba. PC. Bom toque. Pintou o segundo gol. Na trave! Aí vem o Atlético Sorocaba mais uma vez. Na grande área. Boa jogada. Rolou. Para trás. Pode pintar o chute. Gol! Do Atlético Sorocaba! Com 11 minutos do primeiro tempo. Marca o segundo gol. Ainda vem o Santo André. Pelo meio. Luiz Carlos. Boa devolução. Pode pintar o gol. Ficou de costas para o lance. Ficou difícil. Vai cruzar na grande área. Luiz Carlos dominou. Olha o bate e rebate. A sobra para fora. Vem de novo o Atlético Sorocaba. Arriscou o chute colocado. Gol! Do Atlético Sorocaba. Do Atlético Sorocaba. Everton, camisa número 8. Marcou um golaço. Foi com o pé esquerdo. Ele viu o goleiro Rodrigo um pouco adiantado. Colocou essa bola lá no ângulo. No ângulo, com 40 minutos do primeiro tempo, o Atlético Sorocaba amplia aqui no placar do estádio Walter Ribeiro. Givanildo. Saiu da marcação. Veio o chute de longe. Defendeu o goleiro Rodrigo. Léo domina. Levanta de novo para a grande área. Luiz Carlos dominou no peito. Ajeitou para o chute. Defendeu o goleiro Buseto. Os jogadores do Atlético Sorocaba. Tocam a bola, mas agora vem de novo com perigo. Avançou. Pode fazer o gol. Gol! Do Atlético Sorocaba. Gilberto. Marcando o quarto gol aqui no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba. Com 16 minutos no segundo tempo, já virou goleada. Para a felicidade do torcedor da equipe do Atlético Sorocaba, que comparece aqui. Vai vencendo por 4 a 0 a equipe do Ramalhão. Posicionando a barreira. Já está autorizado. Rolou. Lelo vem de chute de longe para fora. Termina o jogo aqui no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba. O Atlético Sorocaba aplica uma goleada. Venceu a equipe do Santo André por 4 a 0. No mesmo dia em que o Santo André conseguiu acesso para a Série A do campeonato brasileiro. Aos 24 anos, a alegriação não foi maior, pois a equipe foi eliminada na Copa Paulista. O Ramalhão bem que tentou. Mais dois gols do início.